Música Você já imaginou almoçar de segunda a sexta, comer o quanto você quiser, inclusive essas comidas que eu estou mostrando aí, pagar só R$12,99? É aqui no restaurante Franzoni, em cima do supermercado. Tô aqui com a Fabiana Furquim, que é a chef da cozinha, que prepara... Bom, hoje eu vou falar a verdade, o que eu mais me apaixonei foi aquela farofa. Farofa é aquela? De linguiça. Ai, que tudo, gente. Não, tem umas comidas hoje aqui deliciosas. Você pode comer, comer, comer R$12,99. Agora, de sábado e domingo, como é que é? É R$14,99, além das comidas, tem o mini rodízio, né? Tem o mini rodízio que acompanha, vai até a sua mesa, hein? Imagina, pode trazer a família inteira, que o lugar é enorme, tem ar-condicionado, tem uma vista gostosa, linda. E tem outras coisas que nós vamos falar. Nesse domingo, por exemplo, eu tô vendo que além do que a gente tá vendo, além do mini rodízio... O mini rodízio é sábado e domingo, mas agora nós vamos falar comida de domingo, tá, gente? Tô vendo aqui que vai ter feijoada... Feijão tropeiro... A gente vai ter que ler. Linguiça e frango assado, além do mini rodízio? Sim. Olha só. Arroz colorido, rondele de frango, filé parmediana, torresmo, farofa doce... E 12 tipos de salário. É, sim. Gente, como que faz? Sabe quanto? R$14,99. Come tudo isso? Tudo isso, à vontade. À vontade. Olha, ela e a equipe preparando. Eu sou testemunha, eu chego aqui toda semana, elas estão preparando com muito carinho, muito higiene, muito profissionalismo. Agora, quem não quiser vir, pode levar pra casa? Pode. Liga, a gente entrega. Tanto o Marmitex, como comida por quilo. Ah, e se a pessoa quiser também fazer uma... Eu, às vezes, eu fingo que fui eu que fiz. Aí você traz aqui a travessa, né? Sim. Dá pra Fabiana decorar a travessa, fazer uma coisa linda. É, fazemos. E elas fazem festa também. É só ligar aqui, fazer orçamento, agendar. E aqui dá uma big de uma festa. Ou, se não, elas vão até a sua festa. Sim, vamos. Tá certo. Essa é a dica do restaurante Franzoni. Agora, hoje, eu vou ser obrigada a comer essa farofa. Só que, como eu não posso comer aqui, você é o que eu vou fazer? Eu vou levar pra casa. Isso, esqueça. Parabéns, sucesso. Obrigada. Obrigada. Tira o pessoal pra vir aqui. Ó, convido todo mundo, quem não conhece o nosso restaurante, que venha conhecer. Muito bom aqui, o ambiente é muito gostoso. E venha conhecer. E o preço melhor ainda. É, o preço melhor ainda. Perdoem se eu insisto nesse tema, mas não sei fazer poema ou canção. Eu sou meu amigo, é melhor pra você. Vem cá, vem cá. Oh, oh. Tira na casa, se dá pra casa.